Olá, boa noite! Tudo bem? Bem, a live de hoje é uma live muito especial. Nós estamos a falar sobre o tema da organização aqui, na minha página, e é que estou a falar. Tenho dado algumas dicas, tanto de arrumação, algumas dicas diárias, enfim, para nos ajudar a trazer a saludeza para o nosso dia. E hoje nós vamos fazer esta live com a psicóloga Petra, que ela vai nos ajudar a perceber qual é a raiz para conseguiremos realmente sermos pessoas mais organizadas no nosso dia-a-dia, mas de forma leve, de forma tranquila, não de uma forma pesada. Então, para quem realmente procura ser melhor no que toca a organização, a live de hoje é sobre esse tema. Por isso, se vocês tiverem perguntas e quiserem ir interagindo durante a live, é claro, nós vamos poder responder as vossas perguntas e também as vossas partilhas são sempre muito importantes. Então, eu agora vou chamar aqui a psicóloga Petra, para ela poder-nos ajudar e começarmos a falar sobre o tema da live de hoje. Oi, Petra. Olá. Boa noite. Então, temos aqui só um erro aqui no horário. É, não é? Eu quando vi isso escorrei em direto, às 21h30 eu fiquei. Será que eu estou atrasada? Então, vamos com a contextualização. Estou há três noites sem dormir em condições. Estou complicado. A coisa tinha que fluir, então eu estava com medo de não conseguir ficar pronta a horas. Então, essa preocupação fez-me chegar mais cedo do que o previsto. Ok. Mas pronto. Eu já estava pronta, não estava estressada com a luz em pé e tal. Ainda bem, ainda bem. Obrigada pelo auxílio. E obrigada às pessoas que mandaram mensagem, está bem? Porque eu percebi que já estava a entrar antes da hora. Eu fiz aqui uma pequena introdução, mas aguardando um bocadinho mais para as pessoas que vão entrando. Em relação ao tema que nós estamos a falar este mês aqui na página, que é o tema da organização. E hoje eu queria pedir a tua ajuda para conseguirmos encontrar realmente a raiz do que é a organização de forma leve e como é que nós podemos realmente ser pessoas mais organizadas, sem aquela pressão toda de que acordo num dia e eu quero ser organizada e amontoa-se e as coisas não fluem e de repente está tudo errado, há frustração e a coisa não acontece. Então eu quero contar com a tua ajuda para poderes-vos explicar qual é o segredo. Até parece que eu venho aqui dar a fórmula mágica. Que pressão! E é o segredo, revela esse segredo porque com toda a certeza acho que toda a gente já teve vários episódios junto com a tua organização, já deve ter imaginado e feito vários tipos e formatos com a organização e então, mas antes de mais, falo um pouquinho de ti para que as pessoas possam te conhecer, aqueles que me conhecem e perceber o porquê de ter sido convidado e estão a falar sobre este tema que não é em vão. Então, Petra, podes-te apresentar, por favor. Olá, boa noite a todos que estão desse lado, o meu nome é Petra, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, não sou nenhuma experta em organização, mas uma das coisas que eu costumo falar bastante é relativamente à prática de nós sermos mais organizadas, dicas para as pessoas serem mais organizadas, porque acredito vivamente que é uma coisa que ajuda muito na nossa saúde emocional e mental quando nós temos uma vida mais organizada. Acredito que haja aqui tanto para um lado como para o outro, a partir do momento que eu estou mais organizada do lado de dentro, do lado de fora isso vai refletir, mas também se eu me organizar mais do lado de fora e começar a aplicar estratégias de organização na minha vida também me vai ajudar a nível da minha saúde mental, da minha saúde emocional e a ajudar a gerir melhor as minhas emoções. Então, gente, sou psicóloga, apaixonada pelo tema da organização. E aí? Então foi escolha assim, adeve. Mas eu não sou nenhuma experta, nem tenho aqui nenhum segredo de mágica, tá? Vim aqui só para ajudar naquilo que puder e também para responder algumas questões caso haja. Claro que sim. E é isso que ela estava a falar, essa importância do interior para o exterior e do exterior para o interior. Então eu queria que começasses a partilhar algumas das coisas que gostas mais na área da organização e que vês como uma problemática. O que é que impede as pessoas de conseguirem com que a organização diária flua muitas vezes e passa a ser um peso e uma frustração? Eu acho que primeiramente é isso que tu disseste, que as pessoas veem a organização como um peso. As próprias pessoas pensam que ser uma pessoa organizada é preciso, ou ter muito tempo como organizar, ou é preciso fazer muita coisa. Ou muitas pessoas têm aquela crença e acreditam, ah, eu não sou uma pessoa organizada. Só pelo facto de ela dizer eu não sou uma pessoa organizada, automaticamente ela não se vai conseguir organizar. Se ela acredita nisso, ela não vai conseguir mudar, não é? É como se fosse uma forma negativa para algumas pessoas, o facto de sermos uma pessoa organizada. Exatamente, exatamente. E é mesmo visto de uma forma negativa. Ah, que perda de tempo estar a organizar o que é que eu vou fazer durante a semana, que perda de tempo estar a pensar o que é que eu quero alcançar este mês, que perda de tempo ter uma agenda. Eu, escrever no telemóvel, o que é que eu vou fazer amanhã. Eu tenho tudo na cabeça, eu vou escrever para quê? Então a maioria das pessoas já coloca aí uma barreira ao pensar que é um luxo, que a organização é um luxo. E a organização não é um luxo, a organização é uma forma de eu cuidar de mim. Porque uma das coisas que existe muito hoje em dia é que as pessoas têm tudo na cabeça. Está tudo na cabeça, ah, não, tenho um monte de coisas para fazer, mas está tudo na minha cabeça. É aquele meme que nós vemos, ou stories, ou reels, ou whatever, que passa e eu só estou a dormir deitado e está a pensar. Exatamente. Hoje vou ter um luxo mais cedo, vou fazer exercício, vou beber três leites de água, vou começar a fazer não sei o que e não consigo dormir. Eu confesso que eu pensava que era a única que quem se passava por isso e quando vi aquele thrill, senti-me, entendi-me. Não, é a única. Sim, mas é verdade. É mesmo. E a verdade é que nem é para chegar. A cabeça não é para estar cheia com compromisso ou com aquilo que eu vou fazer amanhã ou depois da manhã. A cabeça é para estar leve com coisas que, pá, que acontecem no dia-a-dia, com outras coisas, mas se eu tenho um papel e uma caneta, se eu tenho um telemóvel, se eu tenho um computador, se eu tenho agenda eletrónica, agenda de papel, o que é que for, para que é que eu vou estar a ocupar a minha cabeça com coisas que não são necessárias? E depois a pessoa chega ao final do dia cansada, estafada, ou já acorda cansada a pensar em um monte de coisas que vai ter o que fazer. Mas não precisa de ser assim. E às vezes as pessoas pensam eu não tenho tempo para me organizar. Agora, ter tempo para me sentar... Tu também falas, eu também costumo falar de ter tempo para me sentar comigo uma hora por semana, para organizar a minha semana. Eu tenho lá tempo para fazer essas coisas, mas o tempo que tu não tiras para organizar a tua semana, o tempo que tu vais perder a tapar buracos e a esquecer de compromissos que tinhas para fazer, porque confiaste muito na tua cabeça, a pensar que conseguias guardar tudo na cabeça, stress, ansiedade, preocupação, correria, desnecessariamente. E por mais que a pessoa diga, não, eu tenho uma boa cabeça, tenho uma boa memória, eu não vou me esquecer de nada, eu digo que isso é o meu óbvio. Esqueça. Tem pessoas que antigamente, eu não vejo muito hoje, mas até tenho de lembrete, mas antigamente tinham as cozinhas na mão, na caneta, tinham as cantinhas, o papelinho, não sei lá onde, que eram de post-its. E às vezes nem tinha o que era realmente necessário, aquele ponto que iria lembrar de algo. Sim, sim. Tem aqui esta cruz na mão para... Ok, não estou a perder. Exatamente. E coisas que não são necessárias. E só me consigo lembrar de que me esqueci de alguma coisa. Sim, eu acho que me esqueci de alguma coisa. Sim, eu acho que me esqueci de alguma coisa. E eu acho que as pessoas, apá, mesmo quem seja muito cético com ser organizado, experimente durante uma semana, experimente durante o mês. Vai começar a fazer a diferença, não é uma perda de tempo. Tu estás a ganhar tempo. Estás a ganhar tempo porque vais conseguir estruturar-te de uma forma muito melhor, vais conseguir ter resultados muito melhores. Simplesmente tirando uma hora da tua semana. Ai, amor, não tenho. Tens. Tens. Porque se calhar... Tens. Pá, deixa um bocadinho as coisas de lado e começa. Eu acredito que o começar é que é o mais difícil. Porque lá está, tudo depende dos nossos hábitos. Se tu não tens o hábito de organizares, de escreves as coisas, de apontares, é óbvio que no início vai custar, porque é uma mudança. Não é? Tu vais estar a sair de um estado para o outro. Mas a partir do momento que isso começa a ser uma prática recorrente, tu vais ver o quão isso vai ajudar na tua vida e no teu dia-a-dia. A organização dos princípios da eficácia, exatamente. Exatamente. Porque nós percebemos que sozinhos não somos capazes. E não temos aquela coisa de alta suficiência. Eu preciso de auxílios, mas eu preciso de auxílios bem preparados para me poderem ajudar. Porque é aquela coisa, uma cruzinha, um ponto sem legenda não nos serve nada, basicamente. Então, é preciso mesmo escrever. Eu, por exemplo, a minha memória, às vezes, é muito fotográfica. E eu trabalhava, quando trabalhava fora, tinha muitos cadernos. Exato. Eu plantava tudo no caderno. E uma vez o meu chefe, no início, o meu último chefe, ele dizia assim, depois está escrito esse caderno, está a contar isso? Porquê? Eu estou lhe a dizer agora, você vai fazer já a seguir. Ele disse, não, não, eu não confio na minha cabeça. E para quem é secretária, principalmente quem é secretária, não dá para confiar na cabeça. Porque são imensas tarefas. São imensos códigos. São imensas palavras que passam. É muita data. E depois, quando a gente vai perguntar, Juliana, fizeste isto? Se eu não olhar para o meu caderno e dizer assim, aqui, tal, e isto a dizer, não, eu fiz. Não, não, fiz, fiz. Vai lá ao seu WhatsApp, no dia 13 de sete, tinha uma live às 20 horas. Está aqui. Tem que ter, se eu não tivesse isso tudo na minha cabeça, eu não consigo. Mas, no início, ele ridicularizou. Mas, depois, ele entendeu e começou a pegar o meu caderno e, peraí, mas que eu tinha uma coisa para você fazer. E, então, ele foi escrever no meu caderno. E, assim, eu não quero. Então, está a sentir bem a minha organização. É que é mesmo, gente. Eu vou entrar dentro da minha organização, porque ele percebeu que o que isso não era suficiente. E, às vezes, eu lhe cortava coisas que ele imaginava que tinha lido a respeito, porque no meu caderno estava escrito. Eu até vou perconfiar na minha memória do caderno. Então, foi mesmo muito interessante. O que é que se escreveu aqui, a Patrícia? Por falta da organização... Diz. Por falta da organização, entrei em exaustão. Pensei que conseguia conciliar tudo, que entrei no fundo, no fundo. Agora é um começar de novo. Exatamente. Uma pessoa fica exausta. Nós, hoje em dia, já temos tanta coisa na cabeça. Já recebemos tantos estímulos de tanto lado. Tantas informações de tanta coisa. Nós, hoje em dia, já somos bombardeados com tanta coisa que tudo aquilo que eu puder facilitar à minha própria vida, eu vou facilitar. Tudo aquilo que eu puder escrever num papel, tudo aquilo que eu puder colocar um lembrete no telemóvel que me vai lembrar de alguma coisa, eu vou facilitar a minha vida. Porque eu já tenho tantas outras coisas no dia a dia que aparecem, urgências e imprevistos e A, B e C. Para que é que eu vou estar a dificultar a minha vida? A partir do momento que a pessoa não quer implementar a organização, é como se estivesse a dificultar a própria vida. Pode parecer um clichê e uma coisa disso, não tenho tempo, mas acaba por se ajudar ela própria. Exatamente. Vamos falar daquela importância. Como é que tu classificas a importância da organização interior? Nem tudo nessa parte. Como é que tu classificas a importância? É onde começa tudo. É onde começa tudo. Ok, eu vou desmistificar aqui a organização interior. O que é organização interior? Isso, obrigada. Eu senti... Eu estar bem comigo, não vou ingerir as minhas emoções, eu não vou entrar aqui com termos muito científicos, é uma analogia que eu até uma vez fiz, não posso que as pessoas por acaso identificaram-se bastante, que é a partir do momento que eu relacionava as emoções com a organização. que falava tanto de um lado, tanto do externo para o interno, como do interno para o externo. Eu sei. Por exemplo, não é? Em vez do Brasil, não é? Exatamente. Ok, se eu sou uma pessoa que está com os níveis de ansiedade altos, que é uma pessoa preocupada, que está estressada, que tem alguma situação na vida dela que não está a conseguir resolver, que de alguma forma tem as suas emoções ao rubro, que não está a conseguir lidar com as suas emoções, ela nem sequer vai ter vontade de pegar num papel e numa caneta para escrever o que é que ela tem para fazer naquela semana. Porque praticamente as energias dela não estão canalizadas para aí. As energias dela estão canalizadas por outras situações que ela tem para resolver. Não está a conseguir gerir uma situação, não está a conseguir gerir a sua ansiedade, está muito estressada. Aí realmente a pessoa primeiro precisa não de uma agenda e de uma caneta. A pessoa precisa de conversar. A pessoa precisa de aprender estratégias para gerir as suas emoções. A pessoa precisa de resolver a situação que tem para resolver. A pessoa precisa de se organizar do lado de dentro. Ok, porquê como estou a sentir assim? Porquê que esta situação me está a fazer sentir de determinada forma? Porquê que eu não estou a conseguir resolver isto? Ou como é que eu posso conseguir resolver isto? Preciso de procurar ajuda de um profissional de saúde para me ajudar a ultrapassar esta situação ou simplesmente preciso de tirar um tempo para descansar e para relaxar? Preciso de sair fora da caixa e pensar em ideias para resolver o problema que eu estou a passar? Ou seja, tudo aquilo que é interno vai influenciar o externo. Não vou ter vontade de me organizar se eu próprio por dentro não estou organizada. Ok? É como se for por caixinhas, não é? Primeiro eu vou resolver esta caixinha do meu interior. Quais são os problemas que eu tenho agora? Quais são as coisas que estão me a estressar? Como tirar o sono? Não consigo resolver agora? Preciso sair de um ano? Não sei isso, não é? E passar a próxima caixinha. Exatamente. Exatamente. Depois é que isso vai transparecer para fora. Mas também pode acontecer ao contrário. Uma pessoa que até está bem, está tipo ok, mas por fora ela começa a ter uma vida extremamente desorganizada. Não arruma as coisas, quer encontrar um determinado objeto que não sabe onde é que está. Sabe que tem um compromisso amanhã às nove, mas não se lembra aonde, nem com quem. Sabe que tem alguma coisa para fazer amanhã. Pai, eu tenho uma coisa mesmo muito importante para fazer amanhã, mas já nem lembro o que é que era. Deixa-me procurar aqui nos papéis. Não o consegue encontrar. A pessoa até pode estar bem, mas se ela continuar nesse registro durante muito tempo, aquilo vai acabar por chegar as energias dela. Ela vai acabar por... Lá está. A ansiedade vai entrar. O stress vai entrar. Vai começar a panicar porque não consegue organizar as suas coisas. Tanto a nível físico, quando tu tens um espaço todo desarrumado que nunca consegues encontrar uma coisa que precisas, como a nível da tua vida. Pai, eu tenho alguma coisa para fazer esta semana, mas não me lembro o quê. Aparece alguém e liga. Então, já tínhamos marcado às seis horas. Aí, a série, já nem me lembrava. Ou seja, isso começa a trazer stress e ansiedade para a vida da pessoa. Coisas que podiam ser mais facilitadas. Então, funciona tanto para um lado como para o outro. Pois eu não sou exemplo, né? Depois do banner feito. Não, mas já sei. A Lili entrou aqui às 19h30. E eu quando vi, o Mrs. Correia fazer um diretor. Calma lá, vai ver aqui. Já estou atrasada. Meu Deus. Por quê? Quem fez o banner foi a Carolina. E uma das últimas pessoas que eu liguei e me perguntava foi o horário. E eu não estava em casa. Estava atento na rua a tirar a compra do carro, né? Então, eu estava também lá no outro sítio. E nem me lembrei. Eu confiei na minha memória. Estás a ver? Pelas partes. E não fui ver o banner. E toda a gente aqui em casa pensava... Tu queres saber no que é que eu confiei? Eu confiei na minha agenda que 10 minutos antes me deu um alarme. Eu assim... Que eu tinha na agenda para as 20h. E o alarme tocou às 10h, para as 8h. Eu assim... Eu li a ela... Assim, ó Pedra. Mas quando tiver que contravisa-me, está bem? Não está-me a avisar? Ela está a ser irresponsável. Afinal, a apressada era eu. Olha, a Nadia que escreveu aqui... Por vezes o pior é meter na cabeça que se quer fazer muita coisa. E se não se planeia, não se consegue fazer tudo. Depois andamos frustrados necessariamente. Exatamente. Isso é uma coisa que eu costumo até falar. Que... Ok. Tu planeias a tua semana. Tu sabes tudo aquilo que tens para fazer. Mas depois tu tens que colocar isso na tua agenda. Porque imagina tu não dás conta que marcares duas coisas exatamente para o mesmo horário. Tu não vais conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Daí, a ser importante, tu conseguires colocar as coisas na tua agenda. Ok. Eu tenho isto para fazer esta semana. Ok. Em que horário de cada dia é que eu vou fazer determinada coisa? Porque se não vais acabar com as coisas sobrepostas, há sempre alguma coisa que vai ficar por fazer. E tu vais chegar ao final da semana frustrado, frustrada, porque, epá, tinha tanta coisa para fazer e eu não consegui. Mas não é porque tu não és capaz de fazer. Não é porque tu és uma pessoa que não quer. Foi falta de planeamento e falta de organização, simplesmente. E se às vezes... Diz isso. Vou interromper. Lembrei-me da situação super básica, que às vezes as pessoas acham como... Ai, estás a sentir alguém na vida. Que é do género. Uma amiga liga-te e tu vai te dizer uma coisa. Mas eu sabes que tem alguma coisa. Não dá para que ele diz. Ele diz assim, não, espera, deixa-me ver na minha agenda. O fato de eu dizer, deixa-me ver na minha agenda, já te coloco um rótulo... Um rótulo, exatamente. Um rótulo, dá-lhe para achar uma agenda. É introduzir assim. Exatamente, exatamente. Eu acho que por essas coisas que as pessoas realmente ficam a pensar, não, a autorização é ter agenda. É um dos... É, mas já está. As pessoas pensam mesmo assim. Eu tenho mesmo uma conotação negativa. Eu também sinto a mesma coisa, porque quando eu preciso marcar alguma coisa, eu preciso de ver na minha agenda. A minha cabeça não dá para tudo. Até quando tu ouviste a caixinha de perguntas, eu até depois repostei, né, quando tu marcaste, que eu tenho uma agenda com três agendas diferentes. Minha agenda pessoal, dos meus compromissos pessoais, a minha agenda do trabalho por conta do outro e a minha agenda do meu trabalho enquanto psicóloga. E se eu não olhar, eu vou-me lá. Neste momento eu não sei o que eu tenho para fazer na quinta ou na sexta. Eu simplesmente está lá e quando eu precisar de ver, eu vou ver a minha agenda. Eu tenho alguém em que me apoiar. Se eu tivesse tudo na minha cabeça, já tinha dado em doida. Não tem como. Enfim. E tens algumas dicas que nos possam ajudar a criar aqui alguns tópicos para fazer aqui uma organização. Portanto, a gente pode segurar o papel e a caneta. É agora, porque eu vou dar para o telefone, né, porque senão vou buscar a desligar ao live. Mas essas dicas vão poder ajudar bastante. Sim. Eu tenho aqui de lado uma cábulazinha para ver se não me esqueço das coisas. Mas é assim, eu ressalvo. Não sou nenhuma expertise. Não tirei nenhum curso em organização. É interessante sobre atividades. É o princípio da organização. É assim que eu tenho organizado. Sim. Porque nós não conseguimos fazer tudo. É. Porque nós não conseguimos fazer tudo. Quero ser saudável, quero acertar cedo, quero... Não, 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 não. E acaba que não. E antes de ir para as dicas, lembrei-me agora de uma coisa que tínhamos falado, que era a organização pode ser um crente em várias fases da nossa vida. Hoje tu tens falado sobre isso, não é? É. Porque eu partilhei contigo e... Agora depois de ter sido... Há anos que eu te estou a te correr. É verdade. Tipo, 20 minutos antes de ir para o carro, 30 minutos antes de ir para o carro. Há vezes me atrasasse 10, o que fosse. Mas eu conseguia apanhar o outro carro, o comboio a trabalhar. Hoje, já não. Já consigo estabelecer esses princípios, essas coisas que eu tenho que fazer realmente. Eu não posso ficar até a última na cama. Então, eu realmente, eu preciso acordar mais cedo para ter o movimento, para ouvir o silêncio e ficar... Porque eu não posso acordar de uma desperta que eu nunca vejo acordar, porque vai me irritar. Então, eu preciso ter um tempo para assimilar o dia, a hora, e eu preciso... Para ter isso, eu tenho que ser antes do outro lugar. Antes da gente procurar cá em casa. Então, eu comecei a acordar mais cedo, a preparar as coisas antes, a não correr e estar em cima da linha, porque o Kevin diz que esteja preparado, que eu me prepare. Por exemplo, sei que vou ter um evento, ou que vou fazer uma saída. E, às vezes, a gente tem as quedas estressadas nos locais e tudo mais. E, agora que eu já percebi que é possível eu ir aos sítios, aos restaurantes, aos hotéis, ir às férias. Mas, eu preciso preparar o meu filho. Eu preciso estar preparado para aquele ambiente. Então, eu não posso simplesmente chegar em casa. Eu já fiz isso. Eu disse, uma vez, chegar-se, olha, a menina está fora. O marido disse, a menina está fora hoje. E eu não estava preparada, tinha acabado de chegar, porque eu sou perdoado. Porque eu tinha uma experiência. Porque ele não parava. Estava a ter isso para andar no restaurante. O santo era pequeno. E eu estava a ficar com vergonha. Estava-me sentindo incomodada. Porque não foi preparado. E eu não tenho entendido isso. Não, se até agora tenho feito assim, tenho resultado. Eu acho que o segredo mesmo é manter as coisas sempre preparadas. Havia a coincidência. Porque, como mãe, eu não posso pegar a mochila e ir embora. Sim. Então, eu acho que a maternidade, para mim, ajudou-me nesse sentido. E, também, a confiar menos na minha cabeça. Porque a memória, depois da gravidez, fica péssima. Péssima, péssima, péssima. E foi uma das coisas que mais ressenti. Porque as minhas tarefas eram sempre secretária, administrativa, Zeguina, Nanaca, Realmente, Datos, etc. E eu tinha muita coisa na minha cabeça. E era rápida a pensar e ágil o meu pensamento. E, com a maternidade, isso começou muito mais bem. E, como eu senti essa necessidade, mudei. A apontar as coisas e, mesmo assim, quando a mãe vai te apontar, é horrível. E, ainda hoje, estou nesse sucesso. Também, como eu disse, se eu não sou nenhuma experta da organização, sempre estou com o ser melhor, porque eu percebi que tenho várias fases, não é? Exatamente. E se eu estou orgulhosa, tipo, quando tens os teus postos, e faz o que tu dizes, e disse, não. Olhei para trás, por um mês, e, afinal, tive que fiz várias coisas. Parecia que não tinha feito nada. Mas, lá está, eu percebi essa importância de ter essa reunião comigo mesma, citar um tempo para o silêncio, e começar a fazer as coisas que foram preparadas. Exatamente. E, olha, e eu... Nada. Sem filho. Sem filho, já eras casada. Ah, quase, não, não. Desculpa. Mas, olha, a primeira dica que eu tenho é isso que tu acabaste de dizer. Tês um tempo contigo. O que eu aconselho é, todo domingo à noite, ou toda segunda-feira de manhã, eu prefiro domingo à noite, porque a minha segunda-feira já entra assim. Todo domingo à noite, tu tiras, pá, eu, pelo menos, eu preciso de uma hora, 45 minutos, uma hora, para tu veres tudo aquilo que tu queres fazer naquela semana. E, isto aqui já é um trabalho que vem de antes. Até vou voltar atrás, desculpem. Todo início do mês, tu deves-te sentar, e tu deves ver aquilo que tu queres alcançar naquele mês. Ok? Porque acredito que todos nós tínhamos objetivos para o ano 2021, ainda que alguns já tenham ficado esquecidos em janeiro, ou em fevereiro. Acredito que nós tínhamos... Até mesmo isso, a gente não tem os objetivos na cabeça, e depois quando chegamos a meio do ano, e é bem que tem aqueles objetivos do género. Já passaram seis meses nos objetivos, já foram... Exatamente. Tu não sabes, também não acontece. Exatamente, exatamente. Então, tu começa por aí, ok? Todo dia 1, eu gosto de fazer um dia 31 ou 30 de cada mês, ver o que é que eu quero para o próximo mês. Os objetivos que eu tenho, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero realizar. E depois, a cada semana, todo domingo à noite, eu vou sentar e vou olhar para os objetivos que eu tenho naquele mês. E vou ver, ok, se eu quero alcançar isto neste mês, o que é que eu vou fazer esta semana? E ao domingo à noite, eu vejo tudo aquilo que eu tenho para fazer naquela semana. Ok? Seja as coisas que eu já tenho escrito na agenda eletrónica, coisas que eu fui apontando no caderno ao longo da semana anterior, ou coisas que ficaram na semana anterior. A agenda eletrónica que tu utilizas? É alguma aplicação ou é a própria agenda eletrónica? É do Google Calendar. Do Google. Utilizo e tenho daquilo separado por cores para cada tipo de compromissos. E a mim ajuda-me bastante. Não é nenhum Excel, não é nenhuma aplicação. Simplesmente o Google Calendar, que todos nós temos, da Apple Store, que vocês têm no iPhone. Eu tenho no... Sou Samsung, sou time Samsung. Tenho na Play Store. Mas é a coisa mais simples, que se tem um compromisso, que estou na rua, coloco no telemóvel. Se estou em frente ao computador, coloco através do computador. E sincroniza com tudo e mais alguma coisa. Então, todo domingo à noite, eu sinto e planeio tudo aquilo que eu tenho para fazer na semana. Vou ver e tenho um planner. Além de ter a agenda eletrónica, tenho um planner à mão. Porque apesar de usar a agenda eletrónica, que ajuda com os lembretes e tudo mais, eu sou uma pessoa que gosta muito de sentir que estou a escrever. Papel e caneta. Então, eu também escrevo as coisas. Domingo à noite é ver. Tenho isto tudo para fazer. Depois vou ver o que é que eu vou fazer na segunda. O que é que eu vou fazer na terça. O que é que eu vou fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E depois de ver as coisas que eu tenho para fazer, eu vou colocar em horários específicos. Ok? Ah, eu sei que eu tenho que ir ao banco. Tenho que ligar para não sei onde. Tenho que fazer isto. Ok. Mas tens de ter um horário específico em que tu vais fazer isso. Porque se calhar estás a colocar dez coisas para fazer no mesmo dia e não vais ter tempo para fazer as dez coisas no mesmo dia. E só quando tu pegas naquilo que tens para fazer e colocas nem cada tempo específico da tua agenda, é que tu vais ver na realidade aquilo que tu vais fazer. E o que é que cabe? E o que é que cabe naquela hora? O que é que estávamos a falar há bocadinho? Que às vezes nós queremos meter as duas coisas ao meio-dia de terça-feira, é impossível não estarmos a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que ninguém é super homem e ninguém é super mulher. Então é importante. E o que é que pode acontecer nesse processo que tu colocares na agenda? Era o que a Gisela... Acho que era a... Não sei se a Gisela estava a dizer há bocadinho. De tu vês que estás a colocar... Acho que era que estás a colocar muito... Não sei se a Gisela estás a colocar muito... Ah, de estabelecer as prioridades. Imagina as duas coisas para fazer no mesmo dia. Ok? O que é que é mais importante? De zero a dez, o que é que aquilo é importante? Como é que... Em que grau de importância que aquela determinada atividade está? De zero a dez, em que grau de importância que aquela atividade está? É tu pensares o que é que vai... O que é que realmente é necessário eu fazer neste dia? Ok? O que é que realmente vai fazer a diferença eu fazer neste dia? E aí tu vais estabelecendo as tuas prioridades. E outra coisa... Ok? Sentas-te domingo, faz o planeamento da tua semana... Isso não é o suficiente. Todos os dias de manhã, acordar um bocadinho mais cedo... Isso faz parte dos meus hábitos matinais... É eu olhar para o que é que eu tenho que fazer naquele dia... E revisar. Ok? E depois eu tenho a minha agenda eletrónica... Um planner semanal... E tenho um caderno onde eu simplesmente... Cada folha é para um dia. Onde eu todos os dias de manhã eu escrevo tudo aquilo que eu tenho para fazer. Tudo, 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 tudo. Ao mínimo detalhe. E isto já deu bastante... Já vou explicar porquê. E depois eu tenho que estabelecer três a cinco prioridades... Que eu coloco com o asterisco de uma caneta vermelha. Porquê? Porque às vezes eu tenho dez coisas para fazer naquele dia. Mas eu tenho que ter consciência que são oito da manhã. Que o dia vai acabar à meia-noite. Que imprevistos podem acontecer. Coisas à última hora podem aparecer. Então, o que é que eu... Mesmo que o mundo caia... Eu não posso deixar de fazer naquele dia. Exatamente. No máximo... Três a cinco coisas. No máximo. Não é tudo prioritário. Nem tudo tu vais ter que fazer. Ok? Sim. Então tu tens que ter... Agora, abrindo um parênteses... Outra realidade que eu tive... Foi essa. Eu era muito... Assim, dos meus compromissos... E depois do Kevin... Dei por mim a cancelar compromissos importantes. Porque eu não podia estar nos dois sítios. Eu tinha mesmo que cuidar do meu filho. Então foi uma frustração enorme para mim. Adaptar-me a essa nova realidade. Porque parecia que estava a falhar imenso com a pessoa. E que a pessoa não ia entender. Porque eu não era uma pessoa assim. Não falhava nem nos compromissos. E aquilo doeu-me muito. Mas foi com o passado para entender. Ok, eu agora tenho esta prioridade. O Kevin é a minha prioridade. Independente de alguma coisa que possa acontecer. Algum sítio que eu tenha ido. Nada vai ser mais importante do que ficar aqui. A controlar a febre. Ou o que eu estava doendo. Então não dava simplesmente para entregar a alguém. Uma rede de apoio. Mas também é importante. E eu tenho. Graças a Deus. Mas... Não. Naquele momento o Kevin precisava de mim. E eu tinha que estabelecê-lo como uma prioridade. O que antes. O trabalho para mim. Era sempre aquela de maior prioridade. E foi uma realidade que eu me preparei. Pronto. Custou um bocadinho no início. Agora já estou meio tranquila. Mas não foi algo muito fácil. Eu acho que também estabelecer prioridades. Não é uma coisa muito fácil. Não é. Não é. Até porque nós... Não é porque não. Como tu escreveste. Nós pensamos que podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Nós pensamos que sim. Ah sim. Eu consigo arranjar um buraquinho para fazer isso. Ah sim. Eu consigo arranjar um buraquinho. Não. Para já. Ou a coisa que eu também falo. A tua agenda tem que respirar. Às vezes nós olhamos para a agenda de pessoas. A agenda está assim. Atulada. Cheia de coisa. A tua agenda tem que ter um espacinho no dia. Em que não tem nada. Em que tem um espaço para tu poderes respirar. Para tu poderes dizer. Não tenho nada para fazer nesta altura. Isso não é um sinal de que és uma pessoa preguiçosa. Isso é um sinal de que tu também precisas descansar. A tua cabeça não pode estar sempre ocupada a fazer coisas. Descansar também fazes parte da organização. Tens de ter um tempo para descansar. Tens de ter um tempo para ti. Um tempo para simplesmente não fazer nada. Nada. E isso tu também consegues ver quando colocas as coisas na agenda. Porque sem colocar as coisas na agenda. Tu não vais dar conta que tens um monte de coisas para fazer no mesmo dia. Não é? Então lá está. Estabelecer prioridades. E para estabelecer prioridades existem aqui um monte de... Existem diversas estratégias que se podem utilizar. Uma que eu gosto muito de pensar é... Tem esse nome bonito que é a lei ou a regra de Pareto. Que ele significa que 20% daquilo que tu fazes produz 80% dos teus resultados. E quando eu vejo que estou muito atolada eu penso qual é os 20% mais importantes que eu tenho que fazer hoje para gerar 80% dos meus resultados. Porque às vezes nós fazemos... Isto traduzido em miúdos é o quê? Para de fazer coisas que não interessam. Para de fazer coisas que não valem a pena. Para de fazer coisas. Às vezes nós estamos a perder tempo a ver e-mails que não vão acrescentar em nada. A perder tempo a fazer alguma coisa que não vai acrescentar em nada. Ok. Se tu tens um dia tranquilo... Eu pelo menos eu detesto ter a minha caixa de e-mail cheia. Vai ver uns e-mails que tu podes iluminar. Vai ver alguma coisa. Vai ver... Ok. Vai tendo outras coisas que se calhar não fazem-se tanta diferença. Mas tu vês que tu tens um dia que está preenchido. Tens que pensar o que é que é realmente prioritário. O que é que realmente me vai ajudar a gerar os resultados que eu quero. A alcançar os objetivos que eu quero. Qual é aquela coisa que eu realmente não posso deixar de fazer. Ok. Que tu realmente se deixares cair. Aquilo vai realmente influenciar os objetivos que tu tens para o teu mês. E às vezes estamos a perder tempo com coisas que não vão acrescentar em nada simplesmente. Mas isso tu só consegues ter noção quando tu organizas. Imagina. Tu acordas. Tu acordas 10 minutos mais cedo. Olhas para o teu dia. O que é que eu tenho para fazer hoje? Escreve tudo. Ok. O que é que realmente é importante? Eu fazer hoje que me vai ajudar a alcançar aquilo que eu quero? Ou que realmente é um compromisso que é inadiável e que eu não tenho mesmo como faltar? Colocas o astisco vermelho. Colocas o marcador. Não sei. Arranja a forma daquilo ficar mais saliente do que as outras atividades que tens para fazer. E assim, quando acontecer algum imprevisto. Que imprevistos acontecem. Quando se acontecer alguma coisa. Epá. Tu já sabes. Ok. Eu posso deixar isto de lado. Mas isto aqui que já está mais saliente. Eu realmente tenho que fazer hoje. Eu não posso deixar isto cair. E acredito que também essa organização traz maior desigualdade para nós. Para a pessoa. Porque quando ela não consegue isso. Exatamente. Ela não consegue ir ao compromisso ou ver que já está atrasada. O facto de ligar a avisar é de extrema importância. E dizer, olha, eu peço imensa desculpa. Aconteceu-me isto. Eu não vou poder estar presente. Mas se eu não tenho as coisas apontadas. Se eu não souber dos meus compromissos. Eu acabo por parecer uma pessoa completamente desleixada. Exatamente. Exatamente. Isso é coisa de gente imatura. Eu não consigo. Dá-me um feedback. Mesmo que não possas vir, mas dá-me um feedback. Exatamente. Diz-me alguma coisa. E acho que ninguém gosta. Mas depois quando faz, parece que dói menos. E acabo por se refletir na organização. Isso também tem a ver com a organização. Deixamos-me ouvir aqui um bocadinho. Antes que a gente perca. E a Tamara. A Tamara disse. Acho que estamos numa sociedade que nos faz acreditar que só quem está ocupada é que é produtiva. Totalmente. E é isso que está a fazer criar uma sociedade. E está uma frase que eu gosto muito é estar em movimento. E tu não significa estar em progresso. E o que muitas vezes acontece é que a pessoa está em movimento. Está a fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ai, eu estou a fazer, eu estou a fazer, estou a fazer, estou a fazer. Mas no final do dia, desculpem, mas não estou a fazer nada de jeito porque não estou a progredir. Não estou a sair do mesmo lugar. Então é fazer aquilo que realmente é importante. É fazer aquilo que realmente vai gerar 80% dos teus resultados. Vai influenciar em 80% dos teus objetivos. É aqueles 20%. Tem um livro que eu estou para ler já há muito tempo que ainda não li e que se chama A Única Coisa. Mas eu deduzo que falo muito sobre isso. Qual é a única coisa que tu tens que fazer que realmente vai-te ajudar a alcançar aquilo que tu queres. Em vez estás a fazer um monte de coisas. Qual é aquela coisa que realmente é importante? Ok, não vou ler o comentário da Jacira. Ou eu o comentário da Nayar. A verdade é que, tocando no ponto da pandemia, parece que a necessidade de mostrar trabalho aumentou. Isso em relação a tudo. Há que estabelecer metas, sim, ter as prioridades bem assentes e ir evoluindo. Mais vale bem feito do que ter tudo feito, de qualquer forma. Até porque credibilidade é tudo. Exatamente. Às vezes as pessoas querem fazer tudo e mais alguma coisa. Epá, não dá. Não dá. É tu pensar. O que é que é realmente importante eu fazer? O que é que é realmente importante eu fazer? A Catarina disse... Tenho uma pergunta. Como organizar, neste caso, a semana, quando se trabalha o tempo inteiro, mas queremos investir na criação de uma segunda fonte de renda ou qualquer outra atividade extra? Epá. É para... Queres responder? Eu posso responder. Eu acho que, como é o Salute, temos as nossas horas e os nossos... E nós temos 24 horas. Naquelas 24 horas, quando agora eu vou precisar para descansar? Quantas horas eu vou precisar para trabalhar fora? Quando agora eu vou precisar para cuidar da minha família? Quantas horas eu vou precisar para investir na minha ideia? Imagina que só tens duas ou mesmo uma hora ou 30 minutos todos os dias para investir no teu novo projeto. Esses 100 minutos ou essa uma hora têm que ser bem investidos. Não podem ser investidos com distrações, com outros canais de empreendimento. Não. Tem que ser uma coisa. Eu vou dedicar-me, por exemplo, a este tema. Como vou fazer o meu plano de negócios? Então, eu vou criar vários dias que, dentro daquela hora, eu vá aprender a fazer um plano de negócios. E depois, essa hora será investida a concretizar esse plano de negócios. Mas aquela hora restrita vai poder-se multiplicar num projeto bem sucedido. Agora, se acharmos que essa hora não é, não temos essa hora para criar o nosso projeto e colocá-lo em prática, vai ficar no papel eternamente. Então, no meu caso, eu já fiz isso diversas vezes. Trabalhava sempre fora e tínhamos projetos. E o que eu fazia era, dedicava sempre algum tempo específico, todos os dias, ou nos dias que eu via, normalmente era a terça e a quinta, que eram os dias que eu tinha mais tempo e eu existia para poder dedicar-me a essa área em que eu queria desenvolver o meu negócio. Custa, não é fácil, porque hoje estamos extremamente cansadas. Mas eu já estou com a cabeça que eu não quero ficar naquele trabalho. Eu quero trabalhar e o meu trabalho, por conta do trem, para mim, era o meu rendimento. Era o meu investimento para o meu projeto pessoal. Então, por mais que eu tivesse a fazer alguma coisa que eu não gostasse, eu tinha que ser bem sucedida naquilo, desenvolver a competência naquilo que eu estava a fazer, dar o meu melhor e ser uma referência, porque quando eu fosse para a minha área, as pessoas estão a dar rendimento como uma boa profissional. E eu só posso fazer isso quando eu te organizo essa hora, esses cinco minutos, essas duas horas. À verdade, é só o fim de semana. Então, descansa, família e depois o teu projeto. Mesmo que seja todos os dias, mas na tua semana tem que... haver tempo criado para isso. E, às vezes, não é muito. Mas só que tem que ser um tempo de qualidade. Bem apetido. Exatamente. Eu posso falar na prática, quando neste momento estou a vivenciar isso, ainda não... Sinto que ainda não estou bem organizada nesse aspecto, porque estou extremamente cansada. Ainda. Ainda estou assim. Porque comecei, lá está, comecei este novo projeto desde março e ainda tem sido um bocado difícil a organizar, mas estou a me sentir muito melhor do que estava há uns meses. Mas é isso. Não é super normal quando nós começámos, não é? Mas sim, porque lá está. Porque tu não deixaste ter o teu trabalho desde nove às cinco. Ele continua lá e tu tens de continuar a dar nada. Tu continuas a ter as outras responsabilidades e agora ainda tens acrescido. Eu posso falar... Um exemplo, eu quando abri a página e comecei este novo projeto, eu nunca pensei que fosse preciso fazer tanta coisa. Nunca pensei que tivesse que estudar sobre Instagram, sobre marketing digital, depois são as consultas, depois são os casos. Depois é responder a mensagens e depois é teres que postar stories, depois é teres que fazer posts. E por que tem que começar um conteúdo? Ela é patroa de si mesmo. Ela é patroa. Exatamente. Ela escreve, ela faz os posts, ela faz o marketing digital, ela faz a digital, ela faz a criação de conteúdo. E às vezes as pessoas acham que é uma coisa bastante simples e fácil. Não é. Na verdade não é. É uma pessoa que faz várias tarefas. Exatamente. E quando a empresa que nós trabalhamos fora, no nosso trabalho por conta de outra, temos cada pessoa no seu setor. Mas quando nós criamos o nosso projeto e estamos sozinhas, nós somos dos vários setores daquela empresa. Até que eu falo como dona de casa, eu vejo-me assim. Eu vejo-me como administrador dos vários setores. Setor das compras, num exemplo dos casamentos. Eu ficava no setor das compras. Agora, além das compras, eu faço a limpeza, a organização, a gestão de eventos de família. A parte aqui toda de organização e tudo mais, de alimentação. Então não. Lá nos casamentos, por exemplo, eu fazia as compras, mas a cozinheira é quem cozinhava, os empregados é que serviam, pagar de mesa. Exatamente. Então já tomo três tarefas que sou eu que faço agora. O empregado depois da festa é que fazia a limpeza dos casos. Nesse caso sou eu que faço, depois de jantar. Então, já são quatro tarefas que só. Uma pessoa faz em qualquer área do empreendedorismo. Acho que é isso. Eu acho que parte muito daquilo que tu estavas a dizer. É o tempo que tu estás a fazer alguma coisa é que tu estás realmente a fazer essa coisa. Por exemplo, eu dei conta que eu perdi muito tempo às vezes a produzir conteúdo. Eu ficava a fazer a montagem dos postos com o telemóvel ao lado e de vez em quando pegava e, pá, deixam-me lá descansar um bocadinho e perdi muito mais tempo a fazer uma coisa que eu podia fazer em uma hora. Às vezes ficava ali uma hora e meia, duas horas, mas porque não estava a otimizar bem o meu tempo. É que tu tens consciência que quando estás a fazer uma coisa, tu estás mesmo a fazer aquela coisa. E depois, por exemplo, eu comecei a sentir que estava a afetar negativamente o meu trabalho por conta de outra, porque às vezes eu estava lá, mas a minha cabeça não estava lá. A minha cabeça estava no Instagram, a minha cabeça estava nos conteúdos, a minha cabeça estava em outro sítio. E eu comecei a ver, não. Eu, quando estou aqui, eu tenho realmente que estar aqui. Estar aqui. Ok? E o que acontecia muitas vezes é que às vezes até fazia horas extras no meu trabalho e eu tive que começar a dizer, não, eu estou aqui das nove e meia às cinco e meia. Antes das nove e meia eu tenho outras coisas e depois das cinco e meia eu tenho outras coisas. E realmente, nesse aspecto é preciso mesmo ter muita organização e muita disciplina. Mas assim manter organização. Saber dizer não e saber também que há momentos em que tu vais ter que parar. Que o nosso corpo também às vezes vai precisar de parar, porque lá está. É uma mudança muito grande, começas a ter muitas responsabilidades e também é importante respeitar o teu corpo e saber, ok, quando parar e não ter medo de parar. Não ser sugada pelo mundo de tenho que fazer e tenho que fazer, tenho que fazer. Não. O mais importante é como é que estás. Tu começas a fazer e as pessoas começam a pedir mais e a pedir mais e a pedir mais e tu começas a querer dar mais do que tens para dar. E aí acaba por realmente entrar num buraco. Se não conseguias parar e dizer, esta é a minha sequência, esta é a minha... Tive de desaparecer. Eu tive este método que apareceu neste dia, neste dia, neste dia. Exatamente. As pessoas começam a pedir várias coisas que nós não temos capacidade de entregar. Então, nós somos pessoas, para pessoas. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas é mesmo isso. É tu teres um tempo, ok. Quantas horas é que eu preciso ou quantas horas é que eu tenho esta semana para investir no meu trabalho, no meu trabalho de renda extra, no meu trabalho independente. Ok. Eu preciso de X horas. O que é que eu posso fazer na segunda? Que tempo é que eu posso treinar na segunda? Que tempo é que eu posso treinar na terça? Na quarta-feira não vou fazer nada. Vou descansar porque também é necessário. O que é que eu posso fazer na quinta? O que é que eu posso fazer na sexta? E, realmente, quando tu começas a ter mais esse tipo de estrutura e tu vês quanto tempo é que tu precisas e distribui-se pela tua semana. E fechar blocos na tua agenda. E, assim, não vamos enganar ninguém. No início vai ser preciso tudo. Se for preciso, acordares mais cedo e dormires mais tarde. Se calhar vai ser preciso durante um tempo. Sim, sim, sim. Há aquela fase em que tu tens que dar um boost inicial. Eu lembro-me que um dia deste, era meia-noite e meia, minha mãe entrou no meu quarto e viu-me no computador e disse, ah, tu has que ir dormir. Eu disse, mãe, eu tenho 26 anos, a altura de eu investir é agora, não é quando eu tiver 40 que eu vou estar a começar as coisas. Mas é aquele início, porque tu nem estás a apanhar o ritmo. Ainda estás ali. Depois as coisas vão acabar pronto. Sim, tu precisa. É preciso fazer todos os sacrifícios iniciais. Exatamente, sim. É investigar, é conversar, é procurar saber, decidir-lhes que eu nunca fui, falar com pessoas que eu nunca falei. Essa é a agenda toda na de conforto e ir à procura. E isso custa, custa bastante. Sim. A gente tem que fazer um impacto disponível para fazer isso. Exatamente. No início vai ser preciso dar aquele boost inicial e realmente despendes aqui de mais horas. Mas depois é, à medida que o tempo for passando, tu vês, ok, como é que eu posso automatizar... Ai, como é que eu posso automatizar o meu tempo? Como é que eu posso... Quando estás a fazer uma coisa, pá, eu coloco o telemóvel em modo de foco, as notificações não entram. Eu estou a fazer realmente aquilo. Só quando eu acabo de fazer aquilo é que eu pego no telemóvel. E uma coisa importante é dividir as grandes tarefas em coisas pequenas. Imagina que tu tens que... Pá, vou dar aqui um exemplo à toa. Tenho que escrever 20 páginas. Ah, só que quando eu acabo de escrever 20 páginas, que se calhar demoram duas horas, é que eu vou pegar no telemóvel ou vou-me levantar da cadeira. Não! Tipo, divide. Depois de escrever 3 páginas, vou-me levantar um bocadinho, vou esperar as notificações durante 3 minutos e depois vou voltar à tarefa. Divido grandes coisas em pequenas coisas, de forma que também não fiques engolido por aquilo que estás a fazer, de forma que não fiques saturado, porque senão em vez de ser um prazer para ti vai acabar por ser um peso. Dividir as grandes coisas em pequenas metas e realmente fechar os blocos de tempo na tua agenda para aquilo que tu queres fazer, porque tens de ter consciência que é uma altura da tua vida em que tu estás a ter dois trabalhos, ok? Que é até uma frase que costumam dizer, das 9 às 8, das 9 às 6 trabalho para os outros, das 6 à meia-noite trabalho para mim. Deve também ter um bocadinho essa consciência, esse sacrifício, aquele inicial e depois as coisas ao longo do tempo vão se organizando. Mas, por exemplo, eu falo por mim, não há nenhum fim de semana em que eu não tenho um tempo de lazer e tenho aqui amigas que estão na live e quem me segue no Instagram pessoal sabe que eu estou sempre para cima e para baixo com elas e minha mãe diz que eu tenho roda nos pés, porque eu preciso de ter esse momento em que não estou a trabalhar. Eu já esqueci de fazer uma live no carro com a Carol que vai entrar daqui a pouco. Porque naquele dia eu precisava de ir à praia, eu precisava de ir à praia, precisava de eliminar os pés e precisava de descontrair e não dava para estar a vir a correr para casa para me sentar em frente ao computador. Era sábado ao final do dia, eu podia fazer a live em qualquer sítio onde eu estava. Então, eu estava na praia, eu estava na praia, fui para o carro fazer a live e depois fui eliminar os pés porque eu precisava daquele tempo. E são coisas que eu não puxinho, ainda que eu esteja cansada, vamos jantar, vamos jantar. Porque eu preciso desse tempo, eu preciso desse tempo de lazer. É isso, isso é muito importante, porque eu sempre via as pessoas, mas eu estou cansada, não, fiz muita coisa. Não, é gente, não primeiro, não segundo, não terceiro, depois, lá não tem vida social. As pessoas que vão também estão cansadas, as pessoas que vão também estão cansadas, mas também crescendo, então, investir aquele tempo naquela parte social, porque nós somos pessoas sociais e por mais que estejamos cansadas, nós estávamos lá. É o que eu estava falando outra vez, tipo, quem é que nunca disse, eu não queria estar aqui, mas só estou por tua causa. Então, é mesmo isso que se aqui, eu não quero, mas eu vou. Porque eu sei que eu preciso daquilo para mim, para investir em mim, que vai ser bom, vai poder trazer uma maior moveza, uma maior tranquilidade, poder ajudar a ti, poder ajudar aos outros e partilhar. Exatamente. E às vezes, é só guardar, 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 guardar. E está quase um castelo aqui montado e uma empresa multinacional feita no porto a essa e depois quando falas com alguém, e a pessoa diz assim, isso não faz sentido. Como não faz sentido? Porque guardaste tanto para ti, que parece super bom, mas quando partilhas, não é assim tão bom. Mas se não partilhares, nunca vais-te saber. Portanto, é preciso mesmo sacrificar-me para trabalhar, é preciso sacrificar-me para ter momentos sociais. É sempre um esforço, é sempre um esforço atrás de outros esforços, é um esforço atrás de outros esforços. Minha gente, é tudo uma questão de organização. Eu tenho na minha agenda, por exemplo, ao domingo à tarde, este domingo foi uma exceção que tinha mesmo trabalho para entregar, mas ao domingo à tarde eu tenho escrito lá do nothing. Está, não vou fazer nada. Está escrito. Está escrito. No meu domingo, no meu pleno semanal, está lá do nothing. Porque eu preciso ter um momento em que eu não tenho nada para fazer. Preciso desse momento, ok? E é muito importante termos esse momento. Ou então, saída com as girls, saída com as manas, whatever. Eu preciso ter esse momento. E eu fecho o espaço da minha agenda para isso, porque eu sei que também é importante para mim. E sei que faz parte de mim. E porque se não, se eu começar a prescindir das coisas que realmente são importantes para mim, eu vou acabar por ficar frustrada e não realizada. Ainda que eu esteja a fazer mais dinheiro, ou whatever, como a renda esta que eu estava aqui a colar. E a renda é dinheiro, 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 mas qual é a oportunidade? É essa realização? Eu vou ter muito e não vou ter tempo para descortar-se. Também tem essa parte. Então, se não tiver organização, eu vou estar a fazer, a fazer, a fazer e não vou ter aproveito daquilo que eu vou fazer. Então, eu acabo por ficar frustrada na mesma. Então, é um ciclo vicioso que a pessoa entra sem necessidade. Então, este método da organização, de estabelecer e de sentar, de escrever, ele basicamente é transversível para qualquer pessoa. Se quiser trabalhar em casa, tem dois trabalhos, que tenha só o trabalho de casa, eu acho que isso é para toda a gente, certo? Ah, é para toda a gente, porque todas as pessoas têm responsabilidades e têm coisas para fazer. Hoje em dia, no século XXI, já nem a rapariga de 14 anos, que depende da mãe e do pai, até ela tem coisas para fazer, nem que seja estudar, ok? Nem que seja organizar o estudo, organizar os testes, os trabalhos, tem festas e tem saídas. Sim. Por isso, também tem coisas para fazer e isto é transversal a toda a gente. É tu sentares, organizares tudo aquilo que tens para fazer, escreveres, todos os dias de manhã reveres aquilo que tens para fazer naquele dia. estabelecer três a cinco prioridades, não mais do que cinco, não mais do que cinco coisas, por favor, senão... Ai, não, é tudo importante. Não, não é tudo importante. Não é tudo importante e tens muitas coisas importantes para fazer num dia, tens de distribuir para os outros dias e ter aquela consciência que há coisas que provavelmente vais ter que deixar para outra semana, porque tu és um ser humano, não és um robô, né? Até que um deles que também anda por aí, eu não sou robô, nós não somos robôs... Ui? Ok. Tinha bloqueado. Tá, 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 tá. Somos seres humanos e precisamos desse descanso. Ok? Deixa-me só o que eu tenho aqui. Também não podíamos ter receio de pedir ajuda. Quando se torna demasiado pesado e às vezes nós conseguimos perceber que não estamos a conseguir fazer sozinhos, eu acho que essa necessidade que no início é pedir ajuda, é muito importante. Eu digo, por exemplo, que as pessoas dizem, ah, mas é um bocado impossível eu trabalhar fora e ser uma dona de casa super indigamente top. E às vezes não dá, não dá mesmo. E eu já fiz isso e eu tinha, sim, uma pessoa que ia algumas vezes por semana à minha casa para poder gerir as coisas lá em casa, porque eu trabalhava imenso, eu trabalhava imenso, por mais que eu pudesse dar as coisas sozinha, eu acabo por não ter tempo de lazer, não tinha tempo de qualidade para descansar ou para outras coisas, porque estava preocupada de fazer as tarefas domésticas. E às vezes não dá. E às vezes é que eu falo, ah, não, mas eu não tenho que pagar uma pessoa. Eu tinha que fazer um esforço para ter esse investimento. Eu vi como um investimento. Porque eu ia trazer leveza para a minha família e ia trazer leveza para o meu casamento, para a minha cabeça. Então é eu assumir que eu não conseguiria fazer sozinha. Tem muitas vezes que há vezes, até mesmo donas de casa, que têm pessoas que vêm e que as ajudam com algumas tarefas que são mais pesadas. Então, ah, mas eu sou dona de casa? Eu tenho que dar conta de tudo. Não. Né? Porque não quer dizer que só porque eu estou em casa, o dia todo, que eu quero só fazer isto. Por isso que eu falei com a cidade toda, porque eu falei contigo, eu precisava de me organizar. Eu não queria ser consumida porque eu estou em casa. Eu olho e eu vejo o que é que está. Para arrumar. Né? Então, se eu parar para arrumar, eu não faço mais nada. Eu não consigo fazer pouso, não consigo fazer vídeo, não consigo fazer nada. Não consigo ler, não consigo fazer nada mesmo. Então, realmente, o cronograma da limpeza ajudou imenso. O cardápio da semana poupa imenso trabalho. São algumas coisas que eu tenho a utilizar para me ajudar a poupar tempo. A ganhar tempo. Exatamente. A ganhar tempo por ali para depois eu poder ficar mais tranquilo e decidir a ocupar só o quarto do dia e o resto para o meu outro projeto. Então, isso ajudou muito. Eu acho que pedir ajuda não pode ser um problema. Exatamente. Exatamente. E agora tu tens os chéticos a dizer, eu vou perder tempo a fazer um cardápio para a semana. Eu vou perder tempo a fazer um cronograma de limpeza. Eu tenho lá tempo para essas coisas. Eu vou limpando à medida que dá. Eu vou cozinhando durante a semana. Mas eu tenho a certeza. Depois daquela montanha de rosa. Estresse, 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 estresse. E eu tudo era orgulhosa. A minha mãe veio visitar ontem e disse, mãe, olha, tu tem aquela poupa indo lá. Tu me vai embora. Lá está. E eu tenho a certeza que o tempo que tu investiste a organizar esse cardápio, a organizar o cronograma, compensou-te muito mais lá na frente. Tu ias ter que parar. Epá, o que é que eu vou cozinhar hoje? E depois já iniciais. E ajudou-te. Isso serve para tudo na vida. Gente, o que é que vocês querem comer? Qualquer coisa? Resposta. É? Qualquer coisa. Acho que dá bem que vai se identificar qualquer resposta. E é super frustrante. Qualquer coisa. E tu tens que deserrascar a qualquer coisa. E tu tens que deserrascar a qualquer coisa. Viste então o montamento? Eu já perdi tantos comentários. Eu já me perdi nos comentários, Ana Selene. Já me perdi. Mas obrigada por quem está a comentar. Sim. Eu já me perdi um bocadinho nos comentários. Tiverem perguntas específicas é melhor colocar num ponto de interrogação. Porque nos comentários uma pessoa já perdeu. Deixa eu ver o que é que eu tinha colocado aqui. Que é tirar o dia da semana para planear. Listar todas as tarefas que tu tens. Todos os dias olhar para aquilo que tens para fazer e colocar três a cinco prioridades. Deixar a agenda respirar e aprender a descansar. Não a multitasking. Multitasking. Tasking. Tasking. Não. 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 E isso também vai muito detruder as coisas sobrepostas na tua agenda. Não faças duas coisas ao mesmo tempo. Porque se tu tirares realmente um tempinho para fazer. Ficares numa única coisa que vai ficar bem. E depois vais ficar na outra coisa. Se quiser estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai acabar para dar certo. E isso acaba por sugar a tua energia. Eu acho que o pior disto é que sugar as nossas energias. E nós acabamos por ficar mais cansados. E mais cansadas com isso. Uma coisa de cada vez. Ok? E outra coisa também que eu falei hoje. Quem não viu vai lá ver o post. Aprender a dizer não. Olha. Eu também tinha grande dificuldade. E eu tive de férias uma semana. Eu tinha me traz para as pessoas porque foi uma semana muito cansativa. Que eu tive até uma certificação. E eu voltei ao trabalho. Mais empoderada. Obrigada. Obrigada. Ainda não. Ainda estou no processo. Tenho três meses ainda de supervisão. Ainda. Mas está quase. Mas uma parte já está. Já tem cobaias. Pode necessitar. Por acaso estou procura de cobaias. Para fazer aqui uns processos de coaching. Se alguém quiser. Aqui trabalhar os objetivos. Prioridades. Já mandem. Para participar da PED. Já. Já venham. Como se dizia já. Já venham. Com cobaias. E eu vim. Olha. E eu vim mais empoderada para conseguir dizer não. Então. Eu antigamente. Quando estava a fazer uma coisa no computador. E a minha colega chamava para fazer alguma coisa. Eu ia e dava atenção. Aquela me dizia. E parava de fazer o que eu estava a fazer. Eu senti-me tão bem. Porque quando eu consegui dizer não duas vezes. Eu disse. Olha. Dá-me só. Um. Ou dá-me só um bocadinho. Que agora eu estou a fazer isto. Já falo contigo. Sou tão bem. Não é. Depois tu acabas aquela tarefa. E depois é para dizer não. Sabe mesmo bem. Sabe bem. Porque tu já sentes-te mais responsável. Porque não estás a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aquela coisa. Agora não. Exatamente. Olha. Agora não posso. E não é uma questão de. Ai. Agora não podes. Até para isso tens muita coisa para fazer. Não é isso. É tu saberes que naquele momento. Tu tens uma determinada prioridade. Estás a fazer uma determinada coisa. E quando tu acabas. É que vais pegar noutra. Isso também é um dos princípios de organização. Estás a fazer uma coisa. Epá. De repente paras. Vais fazer outra. E de repente paras. E vais fazer outra. E já te perdeste por completo. Numa embrulhada. Começaste a fazer uma coisa. Acaba de fazer. E depois vais fazer outra. Começaste. Acabas. E depois vais fazer outra. Uma coisa de cada vez. E uma coisa que eu até me esqueci de dizer. Nesta coisa nós escrevemos tudo aquilo que nós temos para fazer ao longo do nosso dia. Porque é que papel e caneta funcionam muito bem. A sensação de tu fazeres uma determinada tarefa e riscares. Muito. Do género. Está feito. É. É terapêutico. É terapêutico. É terapêutico e sabe mesmo bem. Tu fazes. Tu tiras. E por isso. Por que é que eu disse no início que até as mínimas coisas tu deves escrever? Porque tu fizeste. Imagina. Epá. Acordar às seis horas. Tomar banho. Escrever. Organizar o meu dia. Ler um livro. Sair do trabalho. Até as mínimas coisas. Porque à medida que tu vais riscando. Tu chegas. Aquilo dá-te uma sensação de que realmente estás a avançar. Estás realmente a fazer alguma coisa. A progredir. Para mim é terapêutico. Tentem mesmo fazer. Escrevam tudo. E vão riscando. Exatamente. Não estás simplesmente ali a encher banana. Estás mesmo a fazer alguma coisa. Então escreve tudo e começa a arriscar ao longo do dia as suas tarefas e tudo mais. Sem esquecer daquilo que é prioritário. Óbvio. Mas tentem mesmo escrever tudo. E à medida do dia. Ok. Cheque. 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 Ok? E vai-vos ajudar bastante. Deixa-me vir aqui outras coisas. Depois até tenho colocado aqui uma nota. Eu já não lembro quem que foi. Foi a Tamara que falou. Que estar ocupado não é uma coisa que eu ser produtivo. Uma coisa é nós estamos ocupados. Outra coisa é sermos produtivos. Às vezes estamos a fazer um monte de coisas. Mas é realmente eu pensar. Isto é realmente importante. Isto realmente tem significância. Estás a fazer simplesmente por fazer. Ok? Fazer realmente aquilo que vai valer a pena. E vai-te aqui ajudar a alavancar aquilo que tu queres fazer. Eu acho que era isso. Chamamos a Carolina. Sim. Estás a chamar-se. Mas tu ficas aí. É mesmo? Sim. Eu acho que tem que ser tu. Tá. Olá, Carolina. Sim. Deve ser aí. Ok. Mas não desapareça. Não desapareça. Não desapareça. Olá. Olá. Muito bem. Então, eu chamei a Carolina para participar connosco na live de hoje. Para lá porque ficou o gostinho na live dela de participarmos as três numa live. Depois da pedra ter ido que afinal dava até quatro pessoas. Exatamente. Ficou-me a trabalhar e pensar qual é o tema que nós conseguimos fazer então as três uma live. E antes, eu chamei a Carolina, que é a única coisa à live. É a live, é a live. Eu chamei a Carolina para participar connosco, para partilhar a experiência dela no que toca a organização. Porque eu acho que muitas pessoas se vão identificar com a partilha dela. E é o que eu sempre falo. A partilha prospera. Então, eu acho que se acrescenta sempre alguma coisa e com certeza nós conseguimos mesmo crescer. Carolina, como é que tu eras, tipo, assim, sem agenda? Como é que tu vias? O que é que a partilha era uma pessoa organizada? Era um clichê? Era um mal? Como nós estávamos a falar? Como é que era a partilha organizada? Então, no fundo, eu achava que ficar fazendo, meu, sabe? Como é que falam? Calendários. Ficar fazendo organização aquele... Eu achava isso totalmente uma perda de tempo e muito trabalhoso. Porque na minha cabeça eu tinha muita coisa para fazer. E se eu fosse colocar isso tudo no papel, eu ia ocupar folha, 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 folha. Mas quando a gente realmente coloca no papel, a gente assim fica. Eu não faço nada. Tipo, não tem nada. Não tem coisa desnecessária aqui. Tipo, para que eu estou fazendo isso? Então, assim, eu vivia, tipo assim, não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu não sabia, tipo, nada. Não tinha objetivo nenhum. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um objetivo, né? De, pera, o que eu quero ser, né? E na época eu estava na escola ainda, né? Eu era bem novinha, estava na escola. E na escola, né? Tem aquele período de você acaba o nono ano e você tem que escolher, né? Se você faz línguas e humanidades, se você faz tecnologia. E isso é tipo assim, vai te dar um auxílio para lá na frente. Você escolher uma profissão para você fazer a faculdade e tudo mais. Então, eu comecei a ver que eu tinha que saber o que eu queria da minha vida, né? Então, pronto. Lá eu tive que escolher. Acabei o nono ano. Olha, eu fiz a línguas e humanidades porque me identifico mais. Tipo, ciência e tecnologia, tô fora. Matemática acabou na minha vida. Não quero saber o que é matemática. Eu também. Eu passei, tipo assim, por pouca matemática. Mas passei, não queria ver matemática nunca mais na minha vida. Aí, fui para a línguas e humanidades. Tô acabando, falta apenas um módulo para eu acabar e encerrar tudo. Mas lá tá, quando eu decidi o que eu queria fazer da vida. Quando eu defini uma meta para a minha vida. Então, eu comecei a lutar por essa meta. Então, aí eu comecei a ver que havia coisas que eu ia ter que me organizar. Porque depois, a meta que eu queria ter era que profissão eu quero seguir. Foi onde eu comecei, né? E foi aí que eu lembrei. Não, vou fazer esteticista, né? Vou ver... Eu queria ser cabeleireira. Eu queria ser manicure. Eu queria ser massagista. Eu queria ser... Mais alguma coisa. Tudo. Eu queria ser. Só que é uma grande diferença de você ser um esteticista e você ser cabeleireira. Tipo, dois mundos totalmente diferentes. Tem tudo a ver um com o outro. Mas são dois mundos totalmente diferentes. E digo mais. Mas quem tem curso de cabeleireiro e tem curso esteticista, normalmente nunca é os dois. Ou é um ou é o outro. Porque os dois é basicamente impossível de ter. Porque é algo muito trabalhoso. Então, eu comecei a fazer cursos de sobrancelha, formações e de pestanas e maquiagem e tudo mais. Então, eu fui fazendo e eu fui me identificando com aquilo. Meu, quando me falam de cabelo, eu já nem ligo mais. Porque eu me encontrei ali, entende? Eu tô fazendo... Diga. A única coisa. Exato. Então, eu peguei e comecei a focar nisso. Então, eu comecei a ver escolas. Eu comecei a ver formações por fora. Onde eu pudesse fazer formação e estudar. Tá na escola também. Entendia que isso no início, pra mim, que eu só estudava e não fazia mais nada da vida. Ter mais essa responsabilidade e uma grande responsabilidade. Porque eu tô ali me formando pro meu futuro. Eu tô ali me formando pra lá na frente. Eu sou meu meu irmão. Sim, eu acho que nesse período as pessoas pensam que não é assim tão importante. Que não é nada demais de organizar. Acho que é tipo... Não, eu tô muito no início e tenho tempo. Por isso, eu não preciso me organizar muito. Depois eu vou ver o que é que eu vou esconder. E vai. E a coisa vai mudando. Até depois a gente sabe e pode trocar de curso e não se foca. E acaba por fazer tudo à toa. Só pra dizer que, ah, eu tenho o 12º ano. Mas, como tu disseste, conseguiste focar, né? E conseguir entender. Não, preciso focar e escolher uma área que realmente eu gosto. Não uma área só porque sim. E acho que isso vai ajudar bastante. A motivar pra poder estudar. Pra poder fazer uma coisa só. Uma coisa só. Mas bem feita, né? Sim. E eu tive que focar nos meus cursos, né? E quando eu foquei nos meus cursos, eu... Tipo assim, tinha de manhã, eu tava estudando. E saía, tipo assim, eu saía sempre pra hora da volta. Às vezes eu ia comendo pra lá. Ia correndo, correndo, correndo. Eu chegava e, tipo assim, até a noite eu até a gente tava lá. Até a noite eu tava ali. E no dia do teste, eu acho que eu sempre os meus testes. Mais do que eu estudei nos testes da escola. Porque era algo que eu tava amando estudar toda a vida. Eu tava amando aprender tudo. E, além do mais, eu tive ali um período de... Poder no dia de estádio, né? E ali os modelos, então... Meu, foi, tipo assim, fantástico. Eu tinha total assistência. E depois que não era aquele assunto de... Ah, você faz três dias, pronto. Você aprendeu a teoria, pronto. Agora você vai e você vai aprender a prática sozinha. Tchau. Não, ali eu tive todo um cuidado. Todo um acompanhamento. E aquilo me fez... Porque eu, assim, muitas horas preenchidas. E eu tinha que começar a me organizar. Depois começou a vir algumas responsabilidades dentro de casa. Começou a vir outras responsabilidades. Outros projetos que eu tinha fora. E depois era sempre tudo, né? A gente tem que ter tempo pra gente. A gente tem que ter tempo pras nossas amigas, né? A gente às vezes tem que passear. A gente tem que comer, jantar fora. E isso existe o tempo da gente, né? E chegou um período que eu fazia o seguinte. Eu ia na escola. Aí saía uma. Mal comia. Ia pra casa correndo. Fazia aqueles batidos da Herbalife. Meu, só... O dia todo. Eu me sustentava com os batidos da Herbalife. Literalmente. Eu achava que lá era suficiente pra me sustentar o dia todo. Deve ter emagrecido bem. Que bonito. Aí eu pegava e ia trabalhar. Aí eu já tinha tirado o curso, né? Pegava e ia trabalhar. E ia que não sei quem precisava aqui. Fazia a unha aqui. Fazia a sobrancelha aqui. E eu ia, eu ia. Depois chegava em casa. Ainda tinha que fazer comida. E foi ainda... Ainda por cima foi bem na altura que a minha mãe não tava em casa. Ela não tava de viagem. Então eu tinha que fazer tudo. Arrumar casa. Isso e aquilo. E depois só ela pra casa. É o mais grande... Você anda pra casa e você fica assim... Meu, de onde saiu tanta sujeira? Meu, que pilha de laço essa pra lavar, meu. Eu ficava tipo assim... Meu, o que é isso? Eu nunca vi isso. E tipo assim, foi um baita susto pra mim. Eu ficava andando lá com a outra. Até que eu fui parar no hospital. Porque eu não tava me alimentando. Eu não tava tendo tempo pra mim. E eu comecei a sentir umas dores muito fortes de estômago. E foi na altura que eu tava trabalhando. Eu comecei a sentir essas dores, essas dores, essas dores. Que eu não conseguia ficar de pé. Vigiei pro meu padrasto. Olha, me leva no hospital agora. Porque eu preciso ir pro hospital. Preciso ir pro hospital. E aí eu cheguei lá. Não sei até brinco, né? Falou assim... Nem parece que eu tava tipo... Ali com um médico pra me dar um remédio. Não sei o que. Parece que eu tava diferente de psicólogo. Porque o médico, ele não fazia nem tupia de perguntas. E ela perguntou assim... O que você faz no seu dia a dia? E quando tá a correr a escola? Você tá tirando notas boas? Ah, mas você faz mais alguma coisa? O que você faz? Me conta do seu dia a dia. E a gente começou a ter ali um diálogo. E o médico olhou e disse assim... Tem alguém que te ajuda a fazer estudo? E eu... Não. Aí ele não se empabarraça. Tipo... Você tem que ajudar a miúda? Tipo... Você tem que ter calma. Você precisa se organizar melhor. Sua agenda. E você precisa ter mais equilíbrio. Você precisa parar um pouco. É que aprender a dizer não. Tipo... Tira o pé do acelerador. Tipo... Vai com calma. Põe o pé no freio. Não é preciso você fazer... Tá fazendo isso tudo, né? Porque... Lá tá aí... Ir na escola é importante? É importante. Ir trabalhar é importante? É importante. Mas... Será que era importante fazer tudo todos os dias? Mil e uma coisa toda hora? É... Exatamente. Mas às vezes não é assim tão importante, né? Às vezes não tem tão brilho. Tipo assim... Tudo clean. Tipo... Todos os dias. É impossível. É... Não dá. Porque... Você faz o almoço. Depois... Você tem que lavar o almoço. Depois... Depois tem a... Vai ter a janta. Então vai ser outra bagunça. Mas vai ter que limpar outra vez. Então foi assim pra mim, meu. Eu também... Eu não fico comigo. O que é? Eu não fico comigo. Eu não fico com o estágio aqui. Olha... Aí... Não. Por aqui. Ainda mais com o bebê. Meu Deus do céu. Mas eu não fiquei comigo. Eu fico sem o grande do dia. Deixe-me lembrar... Eu fiz faculdade, né? Eu trabalhava, estudava e estagiava. Já nos últimos anos. Eu estagiei os três anos. E eu quando fui... Eu casei no último ano de faculdade. E quando eu fui experimentar o meu vestido de noiva. Eu salvei uma amiga comigo. Que foi a Irina. A dica da Irina. E ela assustou-se. Quando eu me desculpe a vestir o vestido. Porque eu estava um pau. Eu corri... Bebia Red Bull com um bolinho de manhã. E durante o dia eu me alimentava com aquelas tabletes grandes da Milka. Com pleno. Porque depois... E bebia muitos cafés. O meu pulgado começava a tremer. E aí eu parava de beber Red Bull e café. E fosse ela beber pleno. Então era bols de berlim, donuts, chocolate. Para me manter acordada. Então... Mas a aula à noite era isso que eu fazia. Era clica, molhada, muito café e ia comer. Então era mesmo... Está melhor agora? Não estão a vir. Eu por acaso aqui estou a vir. Ah, ok. E então eu acabava por fazer isso. E realmente eu não fui parar no médico. Não fui. Mas depois que eu me senti muito fraca. E quando eu me vi, realmente estava a ficar com anemia. Porque eu estava a comer muito mal. Estava a fazer muita coisa. Tinha muitas tarefas. E só depois abrandei. Quando casei e acabei a faculdade, fechou. Mas foi ali um período que eu realmente tive muita, muita coisa. E que não foi nada fácil. Eu entendo perfeitamente o que eu estava a dizer. Só que eu não era assim tão nova. Eu já era um bocadinho mais vieirinha. E mesmo assim com essa dificuldade. E nem passava-se ficar na minha cabeça. Ter organização. Ou estipular dias. Ou tudo mais. E era que tu falavas. Às vezes parece que temos muita coisa para fazer. E eu falava com a Petra. Eu disse, Petra, quando eu coloquei as tarefas que eu tenho para fazer em casa. No cronograma de limpeza. Eu cheguei a sexta-feira. E não tinha tempo. Não tinhas nada para dizer. Exatamente. Não dá. Não faz sentido. Mas, realmente. Estavas ocupada. Não está a fazer. É a tal diferença entre ocupação e produtividade. Já. Temos aquela sensação que estamos muito ocupados. O que eu tenho que fazer? Não. Tipo, ok. Eu tenho que dizer isto. Estou-me focar nisto. Se eu posso te dar um jeitinho aqui. Eu vou. Mas não vou me consumir com isso. Então, acho que isso é super importante. Carolina, e agora? Tens agenda? Já diz as pessoas que tens compromisso? Como é que é agora? Já é? Então. Sim. Agora eu sou mais aquebrada. O equilíbrio. O equilíbrio é uma pessoa. Muito. O que eu comecei a fazer, né? Eu acompanhava muito o Instagram de uma doutora. E ela estava ainda na época da faculdade, né? Então, faculdade. Ela morava sozinha numa casa com várias partes, né? Lá no Brasil a gente chama de república. E ela estava ensinando como é que ela organizava o dia a dia dela. Com as provas. Com os estudos que ela tinha. E mesmo assim ainda ia ter tempo pra ela, né? Então, ela me falava pra pôr tudo no papel. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu fazia. E aquilo que eu tinha que fazer. Depois, eu tive todas as responsabilidades. E comecei a separar. Tipo, casa, estudo, trabalho. E dentro dessas caixinhas, tipo, o que mais que eu tenho que fazer? Quais são as respostas dentro dessas coisas? Então, eu comecei a ver. Depois, eu comecei a fazer a semana, né? Então, na semana eu tenho que fazer isso. Depois, eu comecei a fazer no mês. Ah, então, esse mês eu vou fazer isso e isso. Depois, eu comecei no ano, gente. No ano. No ano todo. E no ano, eu comecei a separar por mês, né? Olha, mês de janeiro. Qual o meu objetivo no mês de janeiro? Qual que é o meu objetivo no mês de fevereiro? Qual que é o meu objetivo no mês de março? E aí, tipo, você vai lutando por aquilo que você quer. E vai se programando durante as semanas e os meses pra você conquistar aquilo durante o ano. Porque, às vezes, o ano passa e você... Não precisa de nada, né? Mas, ainda assim, só pra dar o que eu explicar aqui, também existem falhas, né? Não consegue ter aquela profissão, ou consegue ter aquela profissão toda. Não, eu estitulei isto, eu que precisei isto, ou consegui fazer tudo direitinho, ou existem dias que tu realmente não dá. Ou então, olha, não consegui ter entrevistas, não consegui fazer o planeado. Como é que tu gera os imprevistos e quando as coisas não correm como tu estava a se conhecer? Então, olha, no início que eu comecei, as coisas começaram assim, né? Até começar a dizer não, muitas coisas, muitas coisas assim, e eu comecei a faltar, né? Esquecer de tudo. A partir do momento que eu comecei a colocar no papel, então eu seguia sempre aquilo, né? E comecei a colocar também na agenda do meu telemóvel. Porque nem sempre eu podia andar com papel, nem sempre eu podia andar com agenda. Eu gosto de andar assim, tipo, com o mesmo tipo de coisa que eu puder andar, melhor. Não, não sou muito de chegada a ter bolsas muito grandes, não sei o que, não vou ter. E aí eu comecei a colocar mesmo no calendário do telemóvel. Aí eu colocava lá os tópicos e colocava assim pra me alertar, tipo, uma hora antes, ou uma hora e meia antes, dependendo daquilo que que era, né? Porque por mais que eu me esquecesse, quando ativasse o sininho, tipo, da notificação lá do calendário, meu, eu já tinha um tempo pra me preparar, né? Tipo, imagina que eu estava lá do outro lado da ponte. Meu, uma hora dá pra vir pra cá. Então, era sempre assim, né? Dependendo daquilo que eu queria fazer, eu fazia isso. Então, quando eu comecei a faltar, às vezes, com algumas coisas, eu ficava frustrada. Eu ficava, meu, mas como que não sei o quê? Não dá. E não dá pra fazer tudo. E, meu Deus, eu não sei o quê. Eu tive mesmo que estabelecer o que era a prioridade da minha vida e ter a consciência de que eu não ia conseguir fazer tudo. Eu ia conseguir fazer aquilo que eu coloquei como prioridade. As outras coisas eram complementares. Ela estava falando aqui nos comentários que as pessoas não sentem página, né? Nunca pensou que era tão difícil ter uma página. Então, o trabalho é só ter uma página. Eu também. Eu também estava a dizer aqui. Eu lembro como eu comecei, era a mesma coisa. Tinha dias que eu estava, tipo, a uma da manhã gravando um vídeo pra mandar, tipo, pra uma colega minha, né? Que é a Anastasia, que ela também trabalha com o Max. E ela me ajudava muito na minha página. E eu tinha que enviar os vídeos pra ela e, tipo, editar. Aí depois, tá vendo o meu vídeo? E depois, que erro um monte de vezes, né? Você tem que editar os vídeos. Aí depois você tem que ficar vendo, tipo, mil e uma vez. Porque tem sempre algum erro, né? É que nem... Eu ia apesar quando a gente fez os postos da nossa live. Meu Deus do céu. Vai, vamos lá. Olha, tem que ir atrás. Olha, tem que ir atrás. Olha, tem que ir atrás. Mas seis vezes. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiz dez postos, assim, pra chegar e acertar ali. Porque estava mesmo. E, tipo, se for uma loucura. Mas, ah, você começa a acertar. Você começa a fazer, a fazer, a fazer, a fazer. A partir do momento que você acerta. E quando você acerta... Tira a mão do microfone. Tira a mão do microfone. Estamos a ouvir um bocadinho mal. Sim, eu vou ouvir. Estávamos a ouvir bem, mas, de repente, começamos a ouvir mal. Eu tenho aqui uma pergunta. Tamara, peço desculpa, Tamara. Faço-me novamente a pergunta. Ah, está bem. Já encontrei. Peço desculpa. Depois eu tenho aqui a pergunta da Tamara pra ti, Pedra. Ok. Diz. Pronto. Então, foi nisso. Quando você... É aquilo que você estava falando, né? Quando você começou a ter o seu bebê, tipo... Você faltava com um monte de compromisso. Mas, quando você começou a ver, tipo, que... Olha, se eu organizar as coisas, melhor, tipo, dá certo, sim. Então, quando você vê que você acerta numa coisa Então, você começa a fazer sempre aquilo. Faz sempre aquilo, exatamente. Exato. Não dá pra, tipo, às vezes, querer mudar, assim, de nada. Então, se você tem uma reflexão, traz mais confiança? Sim. Não só traz confiança, traz mais responsabilidade. Você começa a ver que... Às vezes, você até vê que, assim... Você nem tem, assim, tantas responsabilidades. E você quer, por exemplo, ter mais uma. Não... Acho que nem é essa palavra. De ter mais uma responsabilidade. Mas, às vezes, você quer ter um novo projeto. Às vezes, você tem um novo sonho. Sim, sim, sim. É, um projeto da gaveta, né? É. Então, aí, tipo, você vê, olha, posso preencher com isso aqui. Então, você vai começar a lutar por aquilo e preencher daquela forma. Consegues ver que tens mais tempo livre? Porque já conseguiste resolver algumas coisas, né? Isso também ajuda bastante. Eu vou só colocar aqui essa pergunta. É da Tamara. Olha, a minha neta deve ter que ir um bocadinho, que eu vou ter que trocar net. Então, Carolina, o que é que você está fazendo a live? Você está superestado? Espero que sim. Olha, sim. Já está bem. Todo mundo aqui esperando a live. Olha, vamos aproveitar. Fazemos esta pergunta e depois, pronto, fazemos uma outra live. Mas, olha, assim, eu acho que, assim, em tudo, a organização se envolve em tudo, né? A gente está aqui, tipo, três pessoas, totalmente diferentes, responsabilidade totalmente diferente. Você, tipo, uma dona de casa, tem responsabilidade da casa, seu marido, seus filhos. Enfim, e parece que não. Muita gente julga, tipo, ah, isso é mole, tipo, só que está na casa. Sim, 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 sim. Só quem, tipo, vive mesmo sabe como é que é, é trabalhoso. A Petra, tipo, tem, ela é uma psicóloga, né? Tem o trabalho dela e depois ela tem uma fonte de renda por trás. Eu, a mesma coisa. Tenho o meu trabalho e tenho, aqui é a página, né? Tenho esse, esse também fonte de renda, né? Esse, agora, por enquanto, eu preciso de óbito, né? Pronto. E depois, assim, acho que isso aplica a tudo, né? A organização. Com todas, tipo, em todas as áreas, em tudo. Não tem como fugir dela. Até pra quem é estudante mesmo, tem que colocar... Olha, a Petra está dizendo pra colocar ela de novo. Eu estou tentando, estou tentando. Olha, a Jacira fez uma pergunta. Essa, eu estou tentando colocar aqui. Acho que ela tem que pedir de novo, não? Ah, ela não tem que pedir, eu vou fugir. Não consigo. Ah, tenho aqui o meu cenário de cá, ela não consegue. Vou tentando. Mas, entretanto, vou-me tentando. Está bem, Petra? Vou te chamando aqui. A Jacira perguntou. Carolina, que diferenças sentiste? Oi. Sorry. Coisas do online. Internet. Ok, fácil, fácil, fácil. Temos uma pergunta para a Carolina. A Jacira colocou. Carolina, que diferenças sentiu depois que começou a organizar-se melhor? E estipulou a prioridade. Então, descanso, né? Descanso. Agora eu não estou vendo a Carolina, meu Deus. Você começa, tipo assim, você faz, tipo assim, tudo e mais alguma coisa. Ok. E aí, não tem tempo para nada. Mas, quando você começa a organizar, você começa a ter tempo para você e você começa a descansar a sua cabeça, começa a descansar um pouco o seu corpo, você começa, tipo, a parar e, tipo, calma, né? Afinal, eu tenho tempo para você, olha. Afinal, eu tenho tempo, né? Para fazer outras coisas. Pedro, tem aqui uma pergunta da Tamara, que há a gente. Profil comportamental também tem muito a ver com a forma que a pessoa vai definir metas, certo? Tamara, queres ir falar de perfil comportamental aqui, mulher? Queres mal aqui de perfil comportamental? Eu acho que não consegui ver. Ela está aqui. Eu não estou a conseguir ver a Carolina. Sério, que nem... Olha, mas estamos aqui as duas. Qual é a coisa, Lili? Vai aqui conectando as informações entre as duas. Sim, o perfil comportamental tem muito a ver. Ai, meu Deus. Eu só começar a falar sobre isso aqui. Mas pronto. Resumo. Há determinadas teorias relativamente ao perfil comportamental. Por acaso, uma teoria que eu esteve na certificação que eu estive a tirar agora, que fala muito sobre o perfil de pessoas... Estou a certificar isto de uma forma simples. Há o perfil em miúdos. Há o perfil das pessoas mais dominantes, mais autoritárias. Há o perfil das pessoas que são mais do nível social. Há o perfil das pessoas que são mais cautelosas, que são mais pacatas, mais quietas. Há diferentes tipos de perfil comportamental. E de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa, é esperado que ela tenha um determinado tipo de comportamento. Há pessoas que são mais impulsivas, que são mais na onda das coisas. Há pessoas que precisam de ter as coisas mais organizadas antes de partirem para uma determinada tarefa. Por isso é que, por exemplo, em equipas, equipas de trabalho, nós temos sempre aquela pessoa que é mais organizada e temos aquela pessoa que é um pouco menos organizada. Mas não é que seja o mau e o bom. Simplesmente cada pessoa trabalha do seu determinado tipo de forma. Há chefes que gostam de fazer tudo em cima da hora e tomam decisões mais em cima da hora, são mais impulsivos, mas depois tem a secretária que é mais organizada e tem tudo ali direitinho, duas reuniões e tudo para fazer. Então, lá está, não é? O perfil comportamental influencia. Todas as pessoas podem ser organizadas, sim, mas lá está, nós temos mais tendência para uma coisa do que para a outra. Agora a Cardina foi embora. A Cardina foi embora. Meu Deus, isto é uma coisa. Continua. Pronto, mas lá está. Cada pessoa tem a sua determinada forma de ser, cada pessoa tem-se determinado tipo. Isto não é uma coisa taxativa do género. Ah, tu és... Pronto, esta teoria, nós temos o vermelho, o azul, o amarelo, é o vermelho, o azul, o amarelo e o verde. Ah, tu és muito D. Tamara, eu vou te convidar, Tamara, para fazer uma live... Tamara, tu és D. Olha, eu não sou dominante. Tamara, vou-te convidar-me para fazer uma live para falar sobre isso. Ah, Tamara, tu caes-te agora num ponto mesmo aqui, chave. Olha, ela é verde, ela é verde. Eu sou verde e amarela. Eu sou verde e amarela. Eu não tenho nada a ver com dominante, nada a ver. Tamara, por favor, vamos fazer uma live sobre isso, porque também quer saber onde é que eu não encaixo, por favor. Nada a ver com D. Eu sou I e S. Mas sim, depois já está isto. Também são programadores como a Tina, não estou entendendo? Não, D são aquelas pessoas mais dominantes, que são as pessoas vermelhas. Depois temos os S, que são as pessoas mais serenidade, ou qualquer coisa assim. Depois temos os X, que são pessoas mais cautelosas, que são os azuis. Então está mais pronto. E o Tina é o que 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 é. Sim, exatamente. Mas sim. Mas pronto. Isto depois, cada perfil tem os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar. Há pessoas que têm mais tendência para serem mais organizadas e mais estruturadas. Há pessoas que não, que são mais impulsivas. Por isso sim, Tamara. Acho que tu querias que eu falasse sobre isto, mas... Ok, não vou estar aqui a falar muito mais sobre isto, que isso é muita coisa. Mas sim, isto para dizer que cada pessoa tem o seu determinado tipo de... Tem o seu determinado forma de ser e de organizar as suas coisas. E o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Por exemplo, eu tive aqui a dar várias dicas. Sim, ela estava a dizer que ela, por exemplo, não se encaixa no mais gênero. Então isso quer dizer que esse perfil, esses vários perfis de pessoas têm a ver com... Como é que elas vão... Existem vários métodos de organização e diferentes tipos de pessoas. Sim, podem existir. Sim, podem existir, exatamente. E ela vai ter que encaixar nisso, não é? Eu já ouvi uma CEO de uma empresa, e que é bem sucedida, é empreendedora, a dizer que ela não funciona com agenda. Ela não funciona com o dia todo estruturadinho. Ela sabe, por exemplo, que a segunda-feira de manhã tem reunião de equipa e sabe que no determinado dia tem reunião de qualquer coisa. Sabe que no determinado dia tem que travar um vídeo. Mas para ela não funciona ter uma agenda toda estruturada. Eu não funciono sem agenda. Somos as duas organizadas, ok? Mas por lá está. Então eu acho que é um tema muito importante dentro da organização, desenvolver... Sim, sim. Existe... Não é porque a psicóloga falou, ou porque o Andal Carvalho falou que tu tens que ir comprar uma agenda e tens que estruturar tudo. Não, não é? Eu estava a falar sobre... Tens de esforçar para conseguir encaixar-te naquele modelo. Sim, não é. Ah, o Andal Carvalho falou que tem que fazer alguma coisa. Não, o que tu tens que encaixar... Daqui é o que tu sabes que tens que encaixar. Mas tens que ter... Exatamente. Claro que estás aconestado, Zé. Há vários tipos de agenda, né? Há aquelas digitais, né? Que é para quem, tipo... É como eu não gosto de ficar carregando papel. Tem aquelas de papel mesmo. Então, tipo assim, há várias... Tem gente que até faz no Evernote. Sim, tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Então, é só ver mesmo aquilo que a pessoa vê que se vai adaptar melhor, aquilo que ela domina melhor e usar e usufruir daquilo. Porque tem resultados, né? Exatamente. Gente, estamos aqui há mais de uma hora. Primeira live, mais rápida que eu já fiz. Mas eu quero saber se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que ajudou bastante. Ainda fico aqui com um sabor de tema de uma próxima live que a Tamara vai participar. Vai mesmo. Se não funcionava a participar. E eu queria saber se vocês tenham alguma coisa a acrescentar. Se querem falar alguma coisa que não falaram e que achavam que é importante. Carolina. Então, assim... Eu acho que o principal... A prioridade, assim, de você ver que, olha, precisa ser organizada. É quando você vê, tipo... O que eu estou fazendo? Tipo, estou tendo um monte de coisa para fazer e não estou conseguindo fazer nada. Então, aí você já identifica que você precisa ter essa organização. Mesmo não gostando, como eu não gostava. Mesmo achando que é uma perda de tempo. Arrisca. Tenta. Você vai ver que, tipo, tudo vai mudar. E depois... Tenta ver aquilo que você se identifica melhor para tal coisa, né? Para você se manter organizada. Porque a questão não é só você dar conta de tudo. A questão também é você fazer as coisas da forma que você se sinta melhor para fazer todos os seus compromissos, né? E estabelecer muitas das prioridades que você quer para a sua vida, né? Tanto de estudo, trabalho, amizades. Dê tempo para tudo. É que nem a médica estava falando que ela me incentivou a ser mais organizada no papel. A prioridade dela era o estudo e passar em certas provas. Então, a prioridade dela não era ela sair com as amigas para o shopping. Era o estudo e ter tempo para ela, para descansar. Já a minha prioridade foi os meus estudos e as minhas formações para esteticista. Então, acho que, assim, cada um tem uma prioridade, né? Porque a gente também não pode falar, ah, mas eu quero curtir a vida. Ah, mas eu quero isso. Tudo bem. Mas até que ponto você vai querer ficar curtindo a vida? Porque vai chegar um momento que você vai, tipo assim, dar um clique. Meu, o que é que eu fiz na minha vida? Exatamente. É aquilo, né? Ter prioridade, ser focada naquilo que você quer. E daí começar a estabelecer o seu dia a dia, a sua agenda. Pedro. Primeira coisa que eu quero deixar aqui, depois de um monte de chapadas aqui da organização, é não exijam demasiado de vocês. Vão com calma, ok? Nós não somos humanos, erramos. Por isso, vão com calma. Alguém aqui que vai começar esse processo, ser uma pessoa mais organizada, começa pouco a pouco. Começa por, lá está, alistar tudo aquilo que tens para fazer, colocar uma coisa em cada dia. Mas não te sobrecarregues demasiado. Vai. Não exijam demasiado de vocês. Imprevistos acontecem. É bom nós sabermos lidar com os imprevistos, com as frustrações. Epá, não deu hoje, vai dar amanhã. Não falo em termos de preguiça, mas em termos de, não, tipo, pega leve contigo, ok? Não exijas muito de ti. E vê o que é que funciona para ti, ok? Epá, eu estou a ver que eu preciso ter mais organizado, ou que estamos em julho e eu ainda não alcancei metade daquilo que eu queria alcançar, senta-te, vê, ok? O que é que eu quero fazer nos próximos seis meses? O que é que, quais são os meus objetivos? Ok, eu quero alcançar isto. Então, o que é que eu posso fazer neste mês de julho? Só faltam duas semanas para o mês de julho acabar e para o mês 8. Então, o que é que eu posso fazer nestas próximas duas semanas? Ok, eu posso fazer isto. O que é que eu posso fazer esta semana? Posso fazer isto. O que é que eu posso fazer amanhã? Posso fazer isto. Começa a partir aos pecados. Pensa que tu não estás simplesmente a cumprir uma tarefa, tu estás a semear o teu sonho da manhã, tu estás a semear uma coisa muito maior. Então, aquilo que eu estou a fazer hoje não é tenho que preparar um post, não. Eu estou a trabalhar para o meu futuro da manhã. Então, é pensares muito bem, tipo, no que é que tu estás a alimentar, porque aquilo que tu fazes hoje vai influenciar tudo o resto. Então, começa a partir parte do teu sonho para as tuas metas mensais, para as tuas metas semanais e para aquilo que tens que fazer no teu dia-a-dia. Mas, é crucial, tu sentares-te e, pá, e vês e pensares, linguagem mesmo, linguagem mesmo coisa é o que estás a fazer da tua vida. É basicamente isso. E há uma frase que eu gosto imenso, que acho que é da Alice, o País das Maravilhas, é se tu não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. Se tu não sabes o que tu estás a fazer hoje, se tu não sabes para o que tu estás a fazer, o que tu estás a fazer esta semana, é pá, aí é que tu vais acabar frustrada. Então, deixa o ceticismo de lado, começa a entrar aqui na onda da organização e acredita que pode-te ajudar. Começa. Ok, Petra, estou a fazer isto há um mês e uma semana não está a funcionar. Ok, vamos arranjar outro método, outra estratégia, mudar. Mas, começa, tenta. Mas tem que experimentar várias formas, não é? Sim, experimenta várias formas e, pá, e começa. Começa e não exige-te demasiado de ti. Gente, muito obrigada por terem participado na live, foi super boa. Obrigada pelo convite. Obrigada, Daniela. De nada. Eu vi que ela se quis ficar gravada, não consegui nada estranho. E eu vejo durante o mês, aqui na minha página, vamos procurar a fala da realização. Tem a página da Cardina, que é a Estúdio Arrado, que é a parte da Estética. E a página da Psicóloga Petra, que fala sobre vários postos diários sobre satélites para lidar com a nossa saúde mental. Exatamente. E obrigada a todos que participaram. Obrigada. Obrigada. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado e o tempo está por aqui. Obrigada, Daniela. Obrigada, tchau, 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 tchau.